Para falar mais sobre o Porto de Santos, eu recebo o consultor-fotuário e professor da Universidade de Santa Cecília, Dilson Luiz Gonçalves. Professor, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Qual a sua análise a respeito dessa operação da Polícia Federal e que consequências ela pode trazer para o Porto de Santos? Bom, Inês, inicialmente, boa noite a você, aos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa operação, ela traz duas expressões que me chateiam muito. O primeiro delas, círculo vicioso. Parece que é uma coisa que permeia todas as instituições brasileiras. E é complicado você ver um Porto como o Porto de Santos e outras entidades, outras empresas brasileiras que lidam com o dinheiro público, estão sempre sujeitas a esse tipo de investigação e a constatação de problemas. Tudo bem que a gente ainda não tem, é uma fase de investigação, a gente ainda não tem uma definição de culpas, etc. Mas é muito triste a gente ouvir essa questão de círculo vicioso. Mas já tivemos em outras ocasiões, não é, professor? Já, inclusive, essa operação... Esse caso agora é um caso que está sob investigação, estamos aqui falando sobre hipóteses. Mas já tivemos em outros casos, né, a comprovação de que a corrupção, lamentavelmente, está presente em vários setores da sociedade brasileira. Seguramente. Isso é uma das coisas que a gente espera, quando você fala dos desdobramentos que a gente espera, das consequências, é que isso leve a uma moralização da atuação dos políticos na área pública e das pessoas que lidam com a coisa pública. Essa é uma expectativa que eu acho que não só eu, como a maioria do povo brasileiro tem, só alguns poucos é que querem que isso continue do jeito que está. Essa operação de hoje tem alguma ligação, de alguma maneira, com o anúncio da probabilidade da privatização da CODESP? O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem uma lista de 17 empresas estatais que devem ser privatizadas, podem ser privatizadas, e uma dessas era a CODESP. A privatização, não sei se vai acabar com a corrupção, mas com certeza pode diminuir a corrupção, não é, professor? Bom, inicialmente eu acho que foi uma coincidência, porque se a gente for ver a lista das empresas que estão previstas, elas envolvem outras áreas também, energia, correios e tudo mais. E também já tem um histórico mais antigo, a CODESP, no Espírito Santo, ela já vem num processo desde o governo anterior, antes mesmo do governo federal atual. Que também está nessa lista de privatização. Na lista de privatização, inclusive já tem uma consultoria contratada para analisar essa possibilidade. O que a gente pode dizer com relação ao processo de privatização, e nem posso afirmar que a privatização do sistema portuário brasileiro seja uma solução, também não é o que se encontra em várias partes do mundo. A gente vê grandes portos do mundo que têm gestão local, gestão profissional por metas, e não necessariamente são privados. Tem serviços privatizados, mas não o porto como um todo privatizado. Que hoje é o caso do Porto de Santos também, os terminais, por exemplo, já são privatizados. Sim, e que foi uma grande evolução. A gente tinha um prazo, desde 1993, quando teve a primeira lei dos portos, a mais elaborada, vamos dizer assim, que foi bastante discutida, o que não foi o caso da 12.815, que foi elaborada meio que só por alguns. A gente já teve lá um processo em que, pela passagem da operação portuária para a iniciativa privada, a gente teve ganhos de produtividade, investimentos em infraestrutura, em equipamentos. Então, houve um significativo ganho. O que a gente pretende, e acha que é o mais adequado, é que, mesmo que sejam privatizados os serviços, já inclui-se dragagem, sinalização e outras coisas mais, que o governo mantenha a condição de landlord, que é o governo manter a autoridade portuária, ser responsável pelo planejamento. Porque, senão, a gente pode ter exemplos que existem no mundo e que estão sendo estudados, e até bom que sejam estudados, como é o caso da Austrália, em que você tem uma privatização total, mas que essa privatização fique distanciada dos interesses locais. Teve casos, por exemplo, em que quem ganhou os portos, quem arrematou os portos, foram armadores. E esses armadores passaram a se interessar, únicamente, pelo ganho, pelo lucro, pela sua operação. E se distanciaram das cidades. Então, começaram a surgir conflitos nessa relação. Talvez uma parceria, no caso, professor, sei lá, o governo manter, lançar ações, por exemplo, da CODESP, 51% do governo e 49% para a iniciativa privada. O modelo que está sendo também proposto, que é o modelo do Golden Share, ou seja, você mantém o controle sobre a empresa, embora ela seja administrada pela iniciativa privada. De forma que você não tenha risco de, de repente, ir a empresa abandonar. É, isso não foi abordado, né? Outras empresas que entraram na lista, por exemplo, o ministro da desestatização, já anunciou que não vai haver Golden Share em algumas empresas. Não é o caso da CODESP. Quer dizer, não se falou nada a respeito ainda disso. Na Europa, existem experiências de Golden Share que não foram muito bem recebidas lá. Assim como houve experiência de privatização total de uma instalação portuária, existem muito poucos exemplos no mundo. E esses exemplos não são totalmente favoráveis. Mas é bom estudar tudo isso. Mas ainda dentro disso que o senhor está colocando, por exemplo, o governo estipulou aí uma meta até o final do ano para a privatização, e que me parece improvável ou inviável, não é, Luiz? Na verdade, eu diria que é quase impossível. Até porque é da necessidade de se estudar da melhor maneira como deve ser feita essa privatização. Nós temos 37 portos públicos no Brasil. E talvez um dos grandes erros ou meios acertos que o governo fez quando fez a 12.815 foi permitir que os terminais de uso privado fossem instalados sem uma relação de proximidade definida com os portos públicos. Então, esses portos privados tinham condição de competitividade que os portos públicos não têm. Então, talvez agora seja o momento de você corrigir a legislação e aí fazer essa questão de privatização de serviços ou coisa parecida para que a gente chegue, então, numa condição do porto público ser competitivo também com relação ao porto privado. E acho que a cidade tem que ter uma participação, não é, professor? Aqui sempre se reclamou muito dessa separação de porto e a nossa cidade, a cidade de Santos. Os melhores exemplos que a gente tem no mundo de portos bem-sucedidos, eles têm uma relação muito próxima com a região. Tem uma integração maior. Isso até evita que surjam conflitos na relação à porto-cidade. Porque o pessoal participando do processo de planejamento, de gestão, de acompanhamento, isso evita que hajam tensões entre porto e cidade. Só para a gente encerrar e não perder a oportunidade, o senhor participou lá conosco também do primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios, que aconteceu no dia 12 de agosto. E queria aproveitar para ouvir a sua opinião a respeito desse debate, do que aconteceu lá nesse fórum e também a sua opinião a respeito dessa diferença que existe entre os apoiadores da ponte e apoiadores do túnel e a ligação seca que deve ser efetivamente construída para ligar as duas margens do Porto de Santos. A proposta de ligação seca já existe desde 1927. Começou com uma proposta de túnel. Depois a gente teve várias propostas. A ponte estalhada da ponta da praia, que foi uma ponte que não teve nenhuma consulta, nem a marinha, nem a aeronáutica, nem a CODESP. Foi uma maquete que foi inaugurada. Tivemos um projeto executivo de túnel que foi feito em concordância com a participação do governo federal, do governo estadual e dos municípios, que tinha algumas coisas a serem resolvidas, mas não foi viabilizado por falta de verba, de contrapartida do governo federal. Tinha dinheiro para mandar para o exterior, para financiar inclusive portos no exterior, mas o BNDES não tinha dinheiro para investir na execução dessa solução, dessa ligação seca no principal porto do Brasil. E agora a gente tem essa proposta da ponte para ser executada. O mote do governo estadual é que essa ponte seria totalmente executada pela Ecovias em troca de prorrogação de prazo. Mas eu acho que a gente precisa, e aí é um esforço que tem que ser um esforço do governo federal com o governo estadual e com todas as entidades, iniciativa privada, governos e a própria sociedade. Isso daí não deveria entrar nesse pacote de privatização da CODESP também? O problema é o seguinte, se você fizer a privatização ou uma concessão só da ligação, o pedágio seria inviável. Não daria tempo suficiente para você amortizar os custos dos investimentos, pelo menos num primeiro momento, porque realmente é um custo elevado. Por isso que a CODESP tem essa proposta de tentar integrar as perimetrais no pacote, porque aí poderia diluir tudo na prorrogação de prazo da Ecovias, mas é uma coisa que tem que ser acordada entre governo de Estado e governo federal. O mais importante é o seguinte, nós sabemos qual é o limite de aprofundamento do canal, não passa de 17 metros. O túnel, quando foi projetado, foi projetado já prevendo os 17 metros do canal dragado. Manteria esses 17 metros, não haveria interferência? Mas não haveria mais do que isso, e o túnel já foi previsto para ser abaixo dessa cota. Só que se você pensar na ponte, eu não sei qual vai ser o crescimento das embarcações. Então a coisa tem que ser muito bem pensada para que lá na frente não aconteça como acontece em outros portos do mundo, em que você hoje está demolindo pontes e fazendo túneis. Que acaba se tornando um gargalo, um ponto de estrangulamento. Até o ridículo que aconteceu em Natal, de você construir um terminal de passageiros, o governo federal e o governo estadual construir uma ponte e o navio não passa sobre a ponte para ir até o terminal. Aí já é brincadeira, né, professor? Tudo é uma questão de planejamento. Professor Adilson, Luiz Gonçalves, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Caderno Regional. E uma boa noite. Sempre um prazer. Obrigado. Ajuda-se a mudança. Ajuda-se a mudança.